Eita! Toma, toma, toma. Salve! Neste sábado 8 de abril de 2023 está acontecendo o Aleluia Privilege na ABB de Mairi, Bahia. A animação está por conta da carreta Pitbull de Alcione Paredão, com participação do Paredão Magnata e LP Paredão. O evento está sendo realizado por Kéo Santiago e Arueira Produções. Muitas pessoas marcaram presença. Música Baixou, baixou, baixou. Música